Serão 10 quilômetros de percurso que vão começar e terminar na Praça do Sol em Goiânia. A 20ª edição do Bora de Bike promete. O passeio desta vez vai ser diferente e ainda mais especial. O percurso é para agradar toda a família. Todos terão oportunidade de sair pelas ruas de Goiânia, pedalando e apreciando lugares que estarão decorados com as luzes de Natal. O lançamento do passeio foi na manhã desta segunda-feira na sede da emissora. Para intensificar a divulgação, flyers, cartazes e banners. Crianças de qualquer idade, a melhor idade também, jovens, as pessoas idosas, todo mundo pode participar porque é um grande passeio, uma grande festa, é bem devagar o passeio, é muito interessante e vai ser muito bonito. Vamos comemorar esse final de ano. As primeiras mil pessoas a se inscreverem vão ganhar um kit com camiseta, mochila e squeeze. O evento começa às 5h30 da tarde. Todos os ciclistas apaixonados ou simpatizantes do esporte estão convidados. Pessoal, eu queria convidar todos vocês no dia 8 para fazer parte desse passeio. É um movimento muito importante para toda a cidade, por questões de mobilidade, de saúde, de qualidade de vida. Então eu queria que vocês comparecessem todos os grupos de pedais, o pessoal que ainda não está muito habituado a pedalar, mas tem a bicicleta, que a bicicleta está parada há um tempo. Vamos desenferrujar essa bicicleta, tirar ela da garagem, vamos trazer ela para as ruas e fazer parte desse pedal. Para a Prefeitura de Goiânia, passeios assim merecem destaque. É que para uma cidade com mais mobilidade, a bicicleta faz toda a diferença. Por isso mesmo, já existem até projetos de aumentar o número de ciclovias em Goiânia. Já iniciamos um trabalho de recuperação dessas ciclovias e ciclorotas e vamos ampliar isso buscando fazer uma integração total no que já existe. Além disso, vamos também ampliar, criando novas ciclofaixas. É algo que une diversas ações que levam ao cidadão uma melhor qualidade de vida. E essa é a determinação do prefeito, para que a gente esteja na Prefeitura apoiando esse tipo de atividade. Durante o evento, vai ter apoio aos ciclistas com a tenda da Fernando Bicicletas e a Unimed Goiás vai prestar serviço médico a quem precisar. Para se inscrever, basta acessar o site www.boradebike.com.br. É muito simples e é de graça. Obrigado. Obrigado. Obrigado.